bom vamos lá fazer um vídeo hoje pouco diferente sobre lego lego genérico se você entusiasta de mecânica mecatrônica ou estudante mecatrônica mecânica e que é uma opção barata para fazer para fazer uns maquetes ou faziam um projeto é uma dica esse lego chinês technique tem se eu não me engano também o lopin o que é um lego genérico da china é a imitação descarada do lego porque é praticamente imitação do lego também essa rodinha original lego só tirar aqui para vocês entenderem aqui é um pneu zinho e tem a calota você pode usar para outras coisas aqui veio também essa calota que veio o tanque de guerra tá vendo se os pedaços aqui ó vamos lá original original preta o cinza é o genérico exatamente a mesma coisa assim o lego original é brilhante e esse aqui já não tem acetinado não é tão brilhante e o original tá escrito tem um logo aqui tá vendo você consegue ler lá dentro lego tem o código da peça esse já não tem mas exatamente tá vendo cópia descarada do do lego bom qualidade de do plástico não senti diferença não quebrou nenhum eu achei não achei ruim achei igual original tá vendo a base deles o encaixe aqui não tem o logo do lego é tudo igual só não não tem o logo ele tem assim qualidade você vê um pouquinho no brilho só material não vi diferença não consegui não quebrei nenhuma não sou só meio bruto para montar as coisas e não consegui quebrar nenhum ainda também as peças são iguais zinhas também não tô usando a base do lego do meu filho que é o lego o balde que ele tem de 400 e poucas peças também algumas coloridas são do lego normal cinza são desse tanque aqui aqui ele vem com a caixa de bateria caixa de bateria para 6 pilhas tamanho a a a a conector você pode conectar o tem sim igualzinho o lego technique mesmo o o mind storm você liga aqui ó liga tem um inversor aqui que eu coloquei uma alavanquinha também você consegue inverter aqui o motorzinho caixa de bateria vem a esteira a esteira veio também tá aqui ó tá por aqui dentro você vem tá vendo você vai montando a esteira mas eu não usei só montei o tanque uma vez para ver como que era depois meu filho fica montando os brinquedinhos dá para montar bastante coisa é bom para a criança pequena para desenvolver a coordenação coordenação de montar as coisas criatividade muito bom qualidade excelente não tem o que reclamar não tem esse tirador de peças que é original o dele é um preto que é igualzinho só não tem os longos também como eu disse é esse finalzinho esse aqui é do lego original do meu filho mas é tudo igual dá para montar em caixa perfeitamente no outro se eu não me engano esse aqui foi não chegou 200 reais esse tanque eu vi bastante coisa tem diferencial tem caixa de câmbio automático automático e manual é legal vou comprar também esse mês agora eu compro e depois vou postando mais da dá para mostrar bastante coisa vou montar um 4 por 4 caixa de transferência câmbio diferencial dianteiro e traseiro vou montando as coisinhas aí pra pra mostrar eu faço um vídeo depois mostra aí então a dica de lego genérico se tiver grana curta ou não querendo gastar muito com o lego que é caro o lego technique aqui no no brasil não só no brasil nos estados unidos também né então tem bastante link também do vídeo no youtube falando desses lego genérico não tá aí a dica E aí